E agora com vocês, o Suvacudo Suvacudo? É, craque de bola Do bairro do Anglão Craque de bola e craque de motila Aí, ó, o suvaco até branco Ó o caneta, então Ó o caneta, ó o caneta Ó o tamanho do caneta dele Rapaz Eu quero pegar ele no mato, mais tarde Isso é uma bichuda Do jeito que eu peguei no ano passado Ano passado eu peguei ele balançando Agora eu quero pegar ele de troca É o mioga É o mioga